Olha, está suspensa em todo o país a obrigatoriedade de habilitação para os condutores de cinquentinhas. A decisão foi da Justiça Federal e já está em vigor. Mas segundo o Detran, a exigência de licenciamento e emplacamento continua valendo. A novela das 50 cilindradas parece não ter fim. E o protagonista desse drama agora é a Justiça Federal. A exigência da habilitação para conduzir os ciclomotores em todo o país foi suspensa na semana passada. Numa decisão liminar, a medida ainda cabe recurso. No entanto, a exigência para o emplacamento e licenciamento das cinquentinhas continua valendo. Ou seja, o pagamento da primeira guia de emplacamento, licenciamento anual, IPVA e seguro DPVAT. Ah, e o uso dos itens de segurança também, viu? Permanece a cobrança. Aqui em Alagoas, haja vista a tramitação de uma lei isentando os ciclomotores que foram faturados no dia 31 de julho para trás. Então, para frente, tem que ser obrigatório o pagamento de tudo. O processo foi baseado no ação civil pública, impetrada pela Associação Nacional dos Usuários de Ciclomotores. Eles eram contra a decisão do CONTRAN, que exigia autorização para conduzir os ciclomotores, ou a CNH do tipo A, em todo o país. Mas a Justiça entendeu que os veículos de 50 cilindradas possuem características distintas de motos e carros, por exemplo. Por isso, as cinquentinhas não necessitam de habilitação. Nós achamos que essa decisão veio a estar corrigindo uma irregularidade, uma coisa que é uma injustiça. Porque não é condizente que você, para pilotar uma cinquentinha, você tenha que se submeter aos mesmos exames, à mesma carga horária, ou mesma obrigatoriedade para conduzir a motocicleta de uma potência, às vezes, 10, 15, 20 vezes maior. De acordo com a resolução do governador, publicada em agosto, os condutores têm até dois anos para regularizar a situação. Em Alagoas, o DETRAN já licenciou cerca de 300 motonetas nos últimos dois meses.